O Brasil tem as informações. Ela fala ao vivo do Salão Verde. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, Adriana. Bom, por conta dessa reunião do presidente Henrique Eduardo Alves com os líderes dos partidos para discutir a divisão das presidências das comissões, eu estou aqui com dois deputados para falar desses assuntos. Com o deputado André Moura, do PSC de Sergipe, líder da bancada. Boa tarde, deputado. E também com o deputado Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais, ele que é líder da minoria com quem eu começo essa conversa, deputado. No caso do PSDB, quais são as comissões que o partido gostaria de presidir? Boa tarde. Boa tarde. Olha, todas as comissões são importantes. O PSDB gostaria, é claro, de presidir saúde, educação, Constituição e Justiça, a própria fiscalização financeira, mas existe uma regra. E os partidos da base do governo, o PMDB e o PT, primeiro o PT, tem direito a escolher duas comissões, depois o PMDB. Na sequência, na verdade, primeiro o PT, o PMDB, novamente o PT, e nós do PSDB escolheremos em quarto lugar. Temos escolhido uma comissão, porque na impossibilidade de ficar com saúde, ficar com Seguridade Social e Saúde, com Comissão de Constituição e Justiça, nós temos uma comissão que é estratégica também, porque nós entendemos que ela garante um fator, um pilar da democracia, que é a liberdade de comunicação, a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, as liberdades que se expressam pelos grupos de comunicação ou no dia a dia das pessoas, que é a Comissão de Ciência, Tecnologia e Comunicação, que o PSDB vem presidindo ao longo dos últimos anos. É bem possível que tenhamos esta como a nossa primeira opção. Depois temos uma segunda escolha, o partido terá duas escolhas, e isto pode recair sobre a segurança pública, que já presidimos este ano. Mas também outros partidos da oposição, como o Democratas, o Solidariedade, o PPS, estarão presentes para poder ocupar espaços e dar o equilíbrio democrático que a casa precisa. E aí é uma questão de negociar. É uma questão de negociar. Como eu disse, todas as comissões são importantes. E nós entendemos que cada dia mais é preciso que a população acompanhe o que está acontecendo nas comissões, acompanhe o trabalho do seu deputado, para que aí, de fato, as decisões que ali são muito importantes. Muitas das vezes a decisão na comissão é terminativa. Ela já passa para frente, vai às vezes até para a sanção presidencial. Ou outras vezes aquela decisão vem para o plenário e já vem com uma orientação para a aprovação. Então é muito importante o trabalho nas comissões e nós vamos estar atentos a isso. Porque a oposição tem consciência de que nós temos um dever para com o país. Não só de fiscalizar, mas de fazer o contraponto. Num país em que medida provisória, coisas ainda bem autoritárias, ainda fazem parte da regra do jogo, quase que predominantemente. Nós temos que aproveitar o espaço democrático e as comissões é um espaço democrático importante. Deputado André Moura, no caso do seu partido, PSC, qual deve ser a escolha, qual é a intenção do partido em relação à presidência das comissões? Boa tarde. Boa tarde. Primeiro, o PSC está discutindo a possibilidade da criação de duas novas comissões. Porque com a criação, com a chegada do PROS e do Saludariedade, as regras mudaram. E com a chegada desses dois novos partidos, o PSC ficou sem direito à escolha de comissão. E nós entendemos que não é justo a regra ser mudada no último ano de uma legislatura. É um ano que todos os partidos precisam de visibilidade. E a gente sabe que as comissões permitem um debate mais amplo e um acesso da sociedade àquilo que os partidos estão defendendo aqui na Câmara. E não é justo que no último ano da legislatura as regras sejam mudadas. E que comissões seriam essas, deputado? Olha, existe três propostas, na verdade. O desmejamento da Comissão de Turismo e Esporte. O desmejamento da Comissão de Seguridade Social e Formar Seguridade Social e Saúde. E, segundo o próprio presidente Henrique Alves, a possibilidade do desmejamento da Comissão de Relações Exteriores e Segurança Nacional. Então, na reunião dos líderes da semana passada, ficou praticamente definida a criação de uma nova comissão para contemplar o PSC. Já que a regra foi mudada já no último ano da legislatura, nós não estaríamos solicitando esse desmejamento se fosse no início da legislatura. Porque aí a regra nós já saberíamos qual era. Mas não é justo que com a chegada de novos partidos, foi assim no primeiro momento com o PSD, agora com o PROS e o Solidariedade. E o PSC fique sem comissão que presidiu nesses últimos anos a CFFC e, ultimamente, a Comissão de Direitos Humanos, presidida pelo pastor Marcos Feliciano. Feita essa, na busca dessa solução, encontrada essa solução que, creio eu, que vamos encontrar na reunião dos líderes logo mais à tarde. Aí nós vamos, logicamente, trabalhar para que o PSC tenha o direito a escolher uma comissão. Então, como disse bem o líder da minoria, cabe aos partidos maiores escolher e ter as primeiras escolhas. E aí, logicamente, vamos tentar negociar para que o PSC tenha a comissão boa, como tivemos no ano passado, que foi a Comissão de Direitos Humanos.